Aqui no Rio Grande Marrão e verta e o sorriso alegre de uma linda prenda Não quero palácio de olho enfeitado Vivo, to cegado com o meu benzinho Porque é criado pela natureza Adoro a beleza, amor e carinho Porque é criado pela natureza Adoro a beleza, amor e carinho De manhã cedinho não canta com o galo Eu monto a cavalo e decorro a invernada Deixo a chaleira fervendo no gancho E volto pro rancho rever minha amada Deixo a chaleira fervendo no gancho E volto pro rancho rever minha amada Por isso que eu vivo com muita alegria Tudo que eu queria a vida me deu Eu fui criado Galdéria sem luxo Não vi um gaúcho mais feliz que eu Eu fui criado Galdéria sem luxo Não vi um gaúcho mais feliz que eu